Seu nome? Meu nome é Monique, eu sou nutricionista, atendo principalmente o público esportista, né? Tá bom. E aí eu pensei em três bônus que eu posso aplicar a partir de segunda. Um é o complemento de produto, né? Pra quem fecha consultoria comigo e paga três meses antecipado, ganha consultoria de treino. Eu tenho vários parceiros pra indicar, que poderia fazer uma planilha mensal, por exemplo. E é uma forma de divulgar o trabalho deles também. O santo grau, né? Se você vem nas três consultas, porque às vezes a pessoa paga e desiste no meio do caminho. E quando a pessoa desiste, significa que não tá fazendo, não tem resultado, então não me gera indicação. Não gera recorrência também. A minha vitrine é o corpo do cliente mudando, o hábito de vida. Então é interessante pra mim que ele venha nas três consultas pra se manter motivado a seguir o plano. Se ele vier nas três, ele ganha uma garrafa. Então, na verdade, por que eu já pensei em garrafinha ou aquelas bolsinhas térmicas, sabe? De marmitinha. Isso eu vejo que tem mais valor. O paciente, ele usa muito isso. Então, na primeira consulta, a primeira coisa que ele aprende é que ele precisa tomar água toda hora. E o meu público é o esportista que trabalha, é o empregado. Então, ele trabalha numa mesa de escritório, ele tem uma garrafa do lado do computador dele. Agora, imagina se ele vai em três consultas, volta com o olho brilhando da terceira consulta e põe uma garrafa em cima da mesa com a minha marca. Então, ele tá divulgando dentro do escritório dele, lá na baia, todo mundo vai ficar olhando. Na minha cabeça foi essa estratégia que eu criei. Faz sentido, tá? A bolsinha, a marmitinha, tem muito paciente meu que tem vergonha ou compra uma mochila igual a minha, que já é térmica e tem o bolso embutido, que é muito mais prático. Tá bom. Então, pode ser que ele deixe a marmitinha em casa. Não sei, né? Enfim, mas a gente pode testar. Você tem que perguntar, mas faz sentido. Ou perguntar, boa, melhor. Na verdade, esse foi o troféu. E o santo graal é, na compra de três consultas, você ganha a quarta, que pode ser uma segunda estratégia, ou se você comprar seis consultas, você ganha a sétima. Quando você fala do santo graal, eu vejo que seria alguma coisa assim, se você fechar as três consultas, você ganha um, sei lá, um day use numa academia da cidade top, assim, bacana. Ou então, eu atendo muito corredor. Meu público maior é corredor. Eu poderia, de repente, porque eles me procuram normalmente antes de uma maratona, ou antes de uma meia-maratona, ou antes do primeiro 10K, ou fez um 10K, quer melhorar o tempo. Então, normalmente, é esse público. E eu faço uma periodização de três, quatro, dependendo da data da competição. E eles seguem a periodização e, normalmente, melhoram o tempo. Eu pensei em premiar... Se você atingir o seu objetivo, que é fazer uma maratona sub-4, por exemplo, que é menos de quatro horas, eu te presenteio com determinado... Enfim, uma medalha. Porque isso é instagramável, inclusive. Mas pensa assim, você já pegou um conceito que é muito importante, que é o seguinte. Quando você dá bônus de um parceiro, você vira um canal de mídia para esse cara. Imagina o seguinte. Imagina que eu chegasse para todo mundo aqui e falasse o seguinte. Agora vocês ganharam um bônus que é um livro XYZ e distribuísse o livro de um parceiro. Eu virei canal de mídia. Esse cara vai me dar o livro, esse bobear vai pagar para que eu distribua o livro. Porque é um público altamente qualificado, empresários. Então, se você envia... Quem é o público? Qual é a empresa? Qual é o profissional que adoraria ter corredores, esportistas como clientes? E o que ele poderia oferecer de graça para você, para que você oferecesse para o seu cliente, para que quando o seu cliente fosse lá, ele entregasse aquilo que você ofereceu, mas fizesse um upsell de alguma coisa? A planilha de treino. Seria um... Eu até tenho algumas pensando em parceria, tanto personal quanto empresa. Porque eles vendem planilhas de treino, periodização. Só que o cara que vai correr uma maratona, por exemplo, um mês não vai adiantar. Então, uma planilha de treino de um mês não é uma coisa que custa tanto para eles e é uma coisa que vai acabar gerando recorrência. Porque se ele fizer um mês e ver que ele está melhorando a performance, ele vai comprar dois, três, quatro meses para continuar. E isso daí é o teu parceiro que entrega? É, ele que vai entregar. Tá bom. Legal, faz sentido. Teoricamente, eu acho que ele não vai me cobrar para fazer isso, muito pelo contrário. Se ele cobrar, você fala, cara, pensa bem. Deixa eu te explicar. Deixa eu desenhar. Eu acho que você não entendeu. Eu vou te enviar pessoas que podem... Deixa eu desenhar os oito públicos para você. É o seguinte, recorrência e tal. É isso daí. Legal? Faz sentido, sim. Maravilha, todo mundo entendeu? O canal de mídia que você pode ser quando você entrega um bônus de um parceiro? Sim. Isso faz com que você tenha... Por exemplo, o que eu falei do day use de uma academia bacana? Porque a academia... Por que Jim Pess é uma unicórnio? Cresce tanto? Cara, porque ela consegue botar gente na academia. A academia sofre de... Cara, não vem gente aqui. Então, se eu tenho uma pessoa que é um público qualificado, esportista, que vem aqui, esse cara pode ficar na academia. Então, ela vai te dar um day use de graça. Se bobeira, ela vai pagar. Dependendo da quantidade de pessoas que você mande lá. Entendeu? Talvez ela dê uma semana de graça. Sim. E isso é um santo graal que você usa através do acordo que você tem com o parceiro, você virando um canal de mídia pra ele. Então, sempre pense o seguinte, quais são as empresas ou parceiros que querem o teu público? Porque aí você vai conseguir isso, você vai conseguir o serviço deles de graça pra entregar pro teu público como bônus e vender mais. E aí a roda toda se fecha. Todo mundo entendeu isso? Legal? Maravilha? Ok? Palmas! Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar pra você no meu mais novo curso Scripts que vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores pra sua equipe comercial ou pra você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso Scripts que vendem, clica no botão aqui em volta que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador. Música 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 Música